Tive que pegar o metrô aqui, depois eu conto pra vocês, estou totalmente perdida aqui. Tem que descer as escadas, subir, descer, validar um monte de bilhetes, depois eu conto. A CIDADE NO BRASIL Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, deixa eu contar o que aconteceu aqui. Eu acabei, eu tinha ido no consulado agora de manhã e falaram pra mim que eu ia ficar lá o dia todo. E que era pra eu ir preparada pra ficar esperando. Só que eu tive a sorte de chegar lá as 9 horas e quando foi 10 e meia eu acabei sendo atendida e já saí. E aí eu falei, não, não vou embora pra casa ainda porque é cedo. É aqui que eu fiz, eu fui até o terminal rodoviário, deixei minha mala lá num guarda volumes e aí resolvi dar mais uma passeada por aqui. Pensei, vou fazer um passeio lá no trenzinho elétrico que vocês viram, mas tá muita gente, muita gente e eu acabei que, resolvi que não vou dessa vez. E aí eu falei assim, eu vou fazer então mais um passeio desse autocarro vermelho que eu já tinha feito o circuito. E agora eu soube que eu posso fazer o outro circuito, que é o circuito também da linha vermelha, só que é a linha azul, que é um circuito diferente desse que eu fiz. Então hoje eu vou aproveitar a tarde, vou fazer mais esse circuito aqui e vou ver se eu conseguir fazer o passeio do elétrico. Eu ainda faço hoje, se não, numa próxima vez que eu vier eu faço, porque tá muita gente, pra entrar no elétrico tinha que ficar em pé e eu não tava afim. Então bora lá pra fazer mais um circuito do ônibus vermelho, só que é um circuito diferente agora. E eu ia contar pra vocês também o que que tava acontecendo no metrô, porque eu não conheço ainda aqui direito. Então você tem que pegar, aqui não fala metrô, fala metro. Então eu tinha que pegar o metro, eu não sabia como é que pagava, onde que tinha, e tinha que fazer uma baldeação de uma estação pra outra, eu me perdi. E aí a sorte que me explicaram lá que eu tinha que pegar, descer num lugar e ir pra outro. Então numa próxima vez que eu vier aqui pra Porto, eu virei num dia que tenha pouco turista, pra eu poder filmar direitinho, mostrar como é que faz pra comprar os bilhetes, validar, tudo isso. Porque realmente eu vim numa época que tem muito turista, então não tá dando pra fazer muita coisa, tá dando mesmo pra fazer umas filmagenzinhas aí rápidas. Mas eu prometo que eu venho aí num dia com mais tranquilidade, com menos gente, pra poder tá fazendo um vlog bem legal pra vocês. Então agora bora lá, que eu acho que daqui a pouquinho já chega o ônibus vermelho aí. Música 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 Oi gente, então eu vou finalizar o vlog de hoje aqui. Tá muito barulho aqui que é uma rua bem movimentada, eu estou aqui na rodoviária, aqui 24 de agosto. Então eu resolvi descer do ônibus vermelho, porque ele acabou fazendo um circuito meio igual já àquele que eu já tinha feito, então não ia adiantar nada, eu ia acabar fazendo as imagens iguais pra vocês. Então eu achei mais vantagem vir pra cá agora, já são quase 4 horas. Fazer aí um lanche, tomar um sorvete, alguma coisa assim. E já vou voltar pra Viseu. Se vocês gostaram, então não esqueçam de deixar o like aqui no vídeo, assinar o canal se você ainda não é inscrito. E eu aguardo vocês então no próximo vlog, voltando pra Viseu ou qualquer outro lugar que eu vá viajar, eu vou fazer novos vlogs pra vocês. Um grande abraço aqui de Portugal, até o próximo vídeo. Música Música